Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro, sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lory, a Alpe mais lendária do CS, e mais 10 Facas Lory, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Chacalpezim. Mano, ele acabou de mandar os beats à meia-noite e 49. Tô abalado, sorteia meu nome aí para eu ter uma alegria, por favor. Ah, é só pedir, guys, é só pedir que ganha. Bora lá. CSGO.net, cupom, CALVO. 35% de bônus. 100 dólares vai virar 135 e dá-lhe. 135 dólar. Chacalzinho, você quer alguma coisa? Busca uma faquinha. Eu quero uma faca de 120 dólar, pode ser uma Survival Night Strip. Eu quero ganhar ela com 4 dólares. É. Paulão, vai poder ir homem também? É claro que pode. Pode ir homem, pode ir mulher, pode ir criança, pode ir adulto, pode ir quem quiser. Então toma a faquinha também. Toma a faquinha só para ficar esperto. Isso aqui é CSGO.net. Recuse imitação. Depositamos 100, já estamos com 120, ainda tem 120. Toma a sua faquinha, meu querido. E agora eu vou para cima de uma luva. Essa daqui. 2 dólares eu quero ganhar essa luva. Meu Deus. Tá, vamos. Vamos. Só que a luva a gente pode jogar com a nossa estratégia. Nossa, 92. Caralho. 92 e 95. Que é isso? Os 3 tiros com 33% pegavam. 3 tiros pegavam com 33%. Engraçado um calvo falar cupom calvo. É. Felizmente eu tenho que me submeter a isso por causa do gringo. 94. 79. De 6 tentativas, 5 teriam pego com 33%. Estou esperando a hora certa do Tay, guys. Estou esperando a hora certa do Tay. Longe. Perto. Longe. Veio minimal era a faca. 673 reais. Vamos, reseta, reseta. Tá. Tá. 1. 46, 80. Reseta. Tenta trocar a luva. Não é ela mesmo que nós quer. Ah, eu jurei que ia. Eu jurei. 68, 33 e 40. Esse 68 em tese é pra, não sei, eu vou fazer, eu vou fazer a regra ao pé da letra. Mas deixa eu ver se teria pago. Teria. Mas eu vou fazer como segue o manual. Vou fazer como segue o manual. Porque 68 é green. Longe. Perto. Perto. Paga essa porra logo, então. Ah, tá maluco. Toda hora tá dentro. Toda hora tá dentro. Toda hora tá dentro. Então tá dentro. Toma! Agora tem 43 dólar. O que eu vou fazer? Eu quero uma skin de 1 dólar. 33%. 1. 2. 3. 3. 3 vezes longe. 42 dólares. A gente vai abrir uma caixa ear brick. Ok. Ok. No total, ele saiu com a faca de 120, a luva de 58 e a AK de 24. 202 dólares. Mas a gente tem que ver lá na Steam quanto que vale tudo isso. É isso. Pode demais. Obrigado, Saulão. Deus retribui tudo mesmo. Que Deus te abençoe muito sempre. Tamo junto, meu lindo. Ó, essas duas skins são do alfa. Então a gente já consegue ter uma noção de preço. A Cal Wesleyan Rebel FT vale a bagatela de 129 reais. A luva Field Tested também vale a bagatela de 367 reais. Mais a faca que vale 673. 1.169. Depositamos 100 dólares na conta dele. Ele saiu com 236 dólares. Maravilha. Chegou a AK aqui já. Ó, ainda veio com o adesivo da erva da Jamaica. E agora só falta chegar a luva que também já chegou. Coisa linda. Tama. Vamos ver as skins dele lá dentro do jogo? Luva dele. Float 035. Coisa linda. A AK que vai combinar com a luva, inclusive. É a AK Rebelde das Terras Devastadas. E a faca de sobrevivência, listra noturna, minimal wear, float 013. Se na FT já não tem desgaste, na minimal wear ela é 100% limpa. Olha isso. Essa faca tem seu charme, viu? Ai, obrigado aí, meu irmão, pelo carinho. Obrigado pelos beats. Parabéns pelo Profit. Chama no Profit. Steam CS. Tá aí? Relâmpago Marquinho. Ah, guys. E agora, se você mudar o seu nome da Steam, você vai ficar sem poder fazer trade durante 4 horas. Isso daí é uma atualização que a Steam fez pra acabar com os API Scan. Porque o API Scan, o bot trocava pelo nome da pessoa que você tava mandando a troca. Agora, os bots, se trocar o nome, já era. Não tem como realizar a troca. Sendo assim, evita. Vai exterminar praticamente em 100% dos casos de API Scan. O bagulho aqui vai ser uma Shadow Case Hardened com 4, 5 dólares. Meu santo Cristo. E aí, Clé, é muito arriscado? Dá pra dar dois tiros de 60. Um de 50, depois um de 70. 70 primeiro, depois 50. Ah, relaxa que o de 50 nem vai precisar. Chama no Profit. É o Papapuntei. É o Papapuntei. Isso é CSGO.net. Isso é cupom calvo. Compra bem sucedida e ainda temos 50 dólares. E temos sorteio aqui pra participar, né? Do próprio CSGO.net. Usando o cupom calvo aqui no CSGO.net, além de você participar dos sorteios do Saurão, você também vai participar. A cada 11 dólares que você depositar, você ganha um ticket nos sorteios. E aí, você vem aqui e compra os tickets dos sorteios do próprio CSGO.net. Já chegou a faca. Tá na conta. 750 reais ela vale. Ah, vamos terminar o Profit na conta dele e depois a gente faz isso. 50 doll. Eu quero uma luva. Ei! Hum... Não pagou. É o Double Tay, então. Nem no Double Tay pagou, mas tá valendo. Saiu com a faca. Ah lá, saiu com 750 reais. 750 reais em dólar. A gente depositou 100 dólares pra ele. Saímos com 150 dólares. Mas saímos com uma faquinha bem da good. Vamos ver. Bonita essa shadow, né, guys? Bonita, bonita, bonita. Parabéns, viu, meu querido? Chama. Pra você foi 100% lucro. Se fosse 100 dólares seu depositado, ia ter virado 150 também seria good. Mas pra você é 100% de lucro. Se fosse 100%. Se fosse 100% lucro. Se fosse 100% lucro. Se fosse 100% lucro. Banco. Se fosse 100%. Terrence E depois fica no EF themselves. Se fosse 100% lucro. Tchau, tchau.